Houve um tempo em uma vilazinha tranquila, cercada pelas montanhas verdejantes cheias de vida, onde morava um monge budista muito sábio chamado Norbu. Ele era famoso por ser muito inteligente e carinhoso. O vovô Norbu passou toda a sua vida compartilhando lições que trouxeram paz e compreensão para as pessoas ao seu redor. Pessoas de todos os cantos vinham até ele em busca de conselhos e para aprender com a sabedoria especial que ele tinha. Se você é novo por aqui e gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora para não perder nenhum vídeo novo de grande valor que estamos preparando para você. Numa manhã ensolarada, quando a vila estava cheia de movimento, um rapaz chamado Ravi chegou ao monastério em busca de conselhos do monge. Ravi era um jovem de coração puro que havia passado por uma grande decepção recentemente. Ele confiou em alguém que acabou sendo falso, deixando-o completamente destroçado e desiludido. Com o coração pesado, Ravi se aproximou de Norbu, esperando encontrar conforto e direção. O sábio monge o recebeu com um sorriso caloroso e o convidou a se sentar. Ravi compartilhou seus sentimentos, explicando como depositou sua confiança em um amigo, apenas para ser traído de uma forma que ele nunca imaginou. Lágrimas rolavam pelo rosto de Ravi enquanto ele compartilhava, mostrando a dor profunda que o estava machucando. Norbu escutava atentamente, seus olhos gentis mostrando compaixão pelo sofrimento do jovem. Depois de um breve silêncio, ele falou suavemente. Ravi, meu amigo, a vida é uma jornada cheia de momentos bons e ruins. Conhecemos todo tipo de pessoa ao longo do caminho, e nem todas são boas de coração. No entanto, existe uma maneira de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Ravi se aproximou, ansioso para absorver a sabedoria que Norbu estava prestes a compartilhar. O sábio continuou. Para reconhecer as pessoas falsas, é importante primeiro se conhecer bem e desenvolver a habilidade de ver além das aparências. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Assim como a verdadeira natureza de uma árvore se revela pela qualidade dos seus frutos, o verdadeiro caráter de alguém pode ser percebido por suas ações e intenções. Ravi concordou, absorvendo cada palavra com sinceridade. Norbu continuou contando uma história a Ravi, sobre dois jovens aventureiros que embarcaram em uma jornada arriscada por uma floresta densa. Ao longo do caminho, depararam-se com um homem idoso que parecia fraco e necessitado, pedindo ajuda. Um dos aventureiros, tocado pela compaixão, ofereceu sua ajuda, enquanto o outro virou as costas, dominado por seus próprios desejos egoístas. Ao adentrarem mais a floresta, uma tempestade súbita desabou e eles se perderam um do outro. O aventureiro que tinha ajudado o homem idoso encontrou abrigo em uma caverna, enquanto o outro ficou desamparado. Na caverna, o aventureiro compassivo descobriu um tesouro escondido mais valioso do que poderia ter imaginado. O outro aventureiro, cheio de inveja e ganância, pereceu na tempestade. Norbu fez uma pausa, permitindo que o significado profundo da história penetrasse no coração de Javi. Em seguida, continuou. Javi, essa história mostra que pessoas verdadeiras são movidas pela compaixão, pelo desejo de ajudar os outros e pela capacidade de se colocar no lugar do próximo. Elas estão dispostas a ajudar sem esperar algo em troca. Já as pessoas falsas são motivadas por interesses egoístas, muitas vezes escondendo suas verdadeiras intenções por trás de uma máscara de amizade. Javi ponderou sobre a lição, percebendo que tinha deixado passar sinais que poderiam tê-lo alertado sobre a verdadeira natureza de seu amigo. Norbu assegurou a Javi que reconhecer pessoas falsas era uma habilidade que poderia ser aprimorada ao longo do tempo. Ele aconselhou Javi a observar as ações das pessoas, prestando atenção à consistência, integridade e à maneira como elas tratavam os outros. Pessoas genuínas, explicou ele, mostrariam consistentemente bondade, honestidade e lealdade, mesmo diante de desafios. O jovem sentiu uma nova chama de esperança ao absorver as lições de Norbu. Ele percebeu que sua experiência com o amigo falso não foi em vão, mas sim uma lição valiosa que fortaleceria sua capacidade de discernimento no futuro. Os dias se transformaram em semanas e Javi continuou a visitar o sábio monge, ansioso para aprofundar sua compreensão sobre como identificar pessoas falsas. Norbu compartilhou mais histórias, ensinamentos e exercícios práticos para aprimorar o discernimento de Javi. O jovem se entregou de coração àqueles ensinamentos, adotando o caminho do autoconhecimento, da autoconsciência e compaixão. Meses se passaram, e a habilidade de Javi em identificar pessoas falsas cresceu mais forte. Ele aprendeu a confiar em sua intuição e a observar os sinais sutis que revelavam o verdadeiro caráter de alguém. A vila percebeu uma mudança nele, tornando-se um apoio sólido e sábio, guiando aqueles que tinham sido enganados por pessoas falsas. Numa tarde ensolarada, Javi voltou ao monastério para expressar sua gratidão à Norbu. Com um sorriso iluminando seu rosto, ele disse, Venerável monge, seus ensinamentos transformaram minha vida. Aprendi a ver além das máscaras que as pessoas usam, e agora estou rodeado por amigos verdadeiros que me elevam e apoiam. Os olhos de Norbu brilharam de alegria enquanto ele respondeu, Javi, meu querido amigo, a habilidade de identificar pessoas falsas é uma jornada ao longo da vida. Lembre-se, o verdadeiro tesouro não está em encontrar falhas nos outros, mas sim em cultivar as qualidades de bondade, compaixão e integridade dentro de si mesmo. Ao incorporar essas virtudes, você atrairá pessoas genuínas para sua vida. O monge continuou, Javi, meu jovem, você entendeu que identificar pessoas falsas começa dentro de você através do autoconhecimento. É somente após você se autoconhecer e saber que você é de verdade que vai conseguir identificar com facilidade se uma pessoa se aproxima de você por interesse ou por uma amizade sincera. Somente após saber quem você é de verdade é que você terá uma vida verdadeiramente plena e feliz. Até você não se autoconhecer, várias pessoas irão se aproveitar de você e sua vida será um ciclo de tristezas, desilusões e frustrações, pois está acreditando e depositando sua confiança em pessoas erradas, concluiu ele. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento e como ele vai lhe ajudar a ter uma vida mais plena e feliz, clique no link do primeiro comentário fixado abaixo. Cheio de gratidão, Javi se curvou diante do sábio monge, reconhecendo a sabedoria profunda que havia adquirido. A partir daquele dia, Javi se dedicou a compartilhar os ensinamentos de Norbu, inspirando outros a desenvolver discernimento e abraçar uma vida cheia de conexões autênticas. Assim, a história de Javi e Norbu se espalhou por todos os lugares, tornando-se uma narrativa atemporal de sabedoria e orientação. Através do exemplo de Javi, muitos aprenderam a identificar pessoas falsas, através do autoconhecimento, nutrendo, nutrindo suas próprias qualidades naturais de compaixão e bondade. A vila prosperou à medida que seus habitantes se aproximaram, unidos pelos laços da autenticidade e amizade genuína. Dessa maneira, os ensinamentos de Norbu continuam a iluminar o caminho, orientando almas em direção a um mundo onde pessoas falsas não têm poder e a autenticidade prevalece. Enquanto os dias se desenrolavam, a reputação de Norbu e Javi se espalhava por toda a terra. Pessoas de vilarejos distantes e cidades vizinhas dirigiam-se ao monastério em busca de orientação sobre como identificar pessoas falsas e cultivar conexões autênticas. Cheios de compaixão, eles acolhiam a todos de braços abertos. A lição que aprendemos aqui é que, para descobrirmos quem é verdadeiro conosco, devemos desenvolver o autoconhecimento para que possamos prestar atenção em como agem e quais são as intenções das pessoas ao nosso redor. As pessoas verdadeiras são aquelas que mostram compaixão, são altruístas e agem de maneira consistente, ao passo que as falsas muitas vezes escondem suas reais intenções por trás de uma aparência amigável. Desenvolver a habilidade de entender as coisas e cultivar características boas e honestas dentro de nós mesmos nos ajuda a atrair amizades genuínas e a lidar com os desafios dos relacionamentos humanos de maneira sábia e clara. Clique agora no primeiro comentário fixado abaixo para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.